Queridos amigos e irmãos, amanhã no Brasil se celebra o 23º Grito dos Excluídos, fruto da campanha da Fraternidade de 1995, cujo tema era Fraternidade e os Excluídos. E o lema, eras tu, Senhor. Ao contemplar as faces da exclusão na sociedade brasileira, as pastorais sociais da igreja optaram por estabelecer canais de diálogo permanente com a sociedade, promovendo a cada ano, na Semana da Pátria, o Grito dos Excluídos. Este grito não quer se limitar ao 7 de setembro, vai muito além. Em preparação ao evento, são promovidas rodas de conversa, seminários, conferências, envolvendo entidades, instituições, movimentos e organizações da sociedade civil, fortalecendo assim as legítimas reivindicações sociais e reforçando a presença solidária da igreja junto aos mais vulneráveis, sintonizando-a aos seus anseios e possibilitando a construção de uma sociedade mais justa e fraterna. O Grito dos Excluídos deste ano tem como lema, por direitos e democracia, a luta é todo dia. Vivemos e todos sentem tempos difíceis. Os direitos e os avanços democráticos conquistados nas últimas décadas, fruto de mobilizações e lutas, estão ameaçados. O ajuste fiscal, as reformas, trabalhista e da Previdência, estão retirando direitos dos trabalhadores para favorecer aos interesses do mercado. O próprio sistema democrático está em crise, distante da realidade vivida pela população. O Grito dos Excluídos é uma iniciativa que desperta para a solidariedade, para a organização e que renova a esperança dos pobres e os torna sujeitos de uma nova sociedade, sinal do reino de Deus. O Grito dos Excluídos é o grito dos pobres e descartados de uma sociedade estruturalmente injusta e perversa que vende a sua alma ao lucro e ao capital. O Grito dos Excluídos é o grito do Brasil, é o nosso grito, é o grito de Jesus de Nazaré. E parece que nós não temos mais força de gritar, que nos conformamos, que ficamos anestesiados. Onde está o nosso profetismo? E falando dos movimentos populares, é bom ver a importância deles. A este respeito, usamos o convite do Papa Francisco e sigamos também o seu testemunho. O que o Papa Francisco diz? Soube que são muitos na igreja aqueles que se sentem mais próximos dos movimentos populares. Muito me alegro por isso. Ver a igreja com as portas abertas a todos vocês, que se envolve, acompanha e consegue sistematizar em cada diocese, em cada comissão de justiça e paz, uma colaboração real, permanente e comprometida com os movimentos populares. Os que participam destes movimentos, diz o Papa, olham para a frente, pensam, debatem, propõem e agem. Congratulo-me com vocês. Acompanho vocês e peço-lhes que continuem a abrir caminhos e a lutar. Isso me dá força, diz o Papa. Dê-nos força. Penso que este nosso diálogo, que se acrescenta aos esforços de muitos milhões de pessoas que trabalham diariamente pela justiça no mundo inteiro, começa a ganhar raízes. Convido-vos a todos, diz o Papa, bispos, sacerdotes e leigos, juntamente com as organizações sociais das periferias urbanas e rurais, a aprofundar este encontro. A presidência da CNBB, na pessoa de seu presidente, o cardeal Sérgio da Rocha, arcebispo de Brasília, do vice-presidente Dom Murilo Grieger, arcebispo de São Salvador e de Dom Leonardo Steiner, bispo auxiliar de Brasília e secretário da CNBB, junto com o Conselho Permanente da CNBB, diante do momento difícil e de apreensão que vivemos no Brasil, convidam todos os católicos, comunidades e famílias, a fazer do dia de amanhã um dia de jejum e oração pelo Brasil. Amanhã, dia 7 de setembro. Exatamente nesta Semana da Pátria, 7 de setembro, dia da Pátria, esta jornada de oração pelo Brasil, proposta pelos nossos bispos, tem como tema vida em primeiro lugar. A paz é o nome de Deus, como diz o Papa Francisco. Por isso, vamos amanhã intensificar nossa oração a Deus, pedindo a bênção da paz para o nosso Brasil. Vamos dizer, Pai misericordioso, nós vos pedimos pelo Brasil. Vivemos um momento triste, marcado por injustiças e violência. Para construirmos a justiça e a paz em nosso país, necessitamos muito do vosso amor misericordioso, que nunca se cansa de perdoar. Pai misericordioso, nós vos pedimos pelo Brasil. Estamos indignados diante de tanta corrupção e violência que espalha morte e insegurança. Pedimos perdão e conversão. Nós cremos no vosso amor misericordioso, que nos ajuda a vencer as causas dos graves problemas do país, injustiça e desigualdade, ambição de poder e ganância, exploração e desprezo pela vida humana. Pai misericordioso, Pai misericordioso, nós vos pedimos pelo Brasil, ajudai-nos a construir um país justo e fraterno. Que todos estejamos atentos às necessidades das pessoas mais fragilizadas e indefesas. Que o diálogo e o respeito vençam o ódio e os conflitos. Que as barreiras sejam superadas por meio do encontro e da reconciliação. Que a política esteja de fato a serviço da pessoa e da sociedade e não dos interesses pessoais, partidários e de grupos. Pai misericordioso, nós vos pedimos pelo Brasil. Vosso Filho Jesus nos ensinou, pedi e recebereis. Por isso, nós vos pedimos, confiantes, fazei que nós, brasileiros e brasileiras, sejamos agentes da paz, iluminados pela palavra e alimentados pela Eucaristia. Pai misericordioso, nós vos pedimos pelo Brasil. Vosso Filho Jesus está no meio de nós, trazendo-nos esperança e força para caminhar. A comunhão eucarística seja fonte de comunhão fraterna e de paz em nossas comunidades, nas famílias e nas ruas. Pai misericordioso, nós vos pedimos pelo Brasil. Neste ano em que celebramos os 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida, queremos seguir o exemplo de Maria, permanecendo unidos a Jesus Cristo, que convosco vive na unidade do Espírito Santo. E que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto